A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda Antena Comercial A Amsham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas, em Angola. Ela assenta, essencialmente, em 4 pilares. As relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola vêm a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resume-se em 4 bilhões. No ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e ir participando, exatamente, no desenvolvimento do país anfitrião. No ponto de vista académico, a Amsham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amsham Angola, a Câmara do Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da Amsham, o programa de rádio da Câmara do Comércio Americana em Angola. Este programa é emitido semanalmente a quarta-feira e, já sabe, habitualmente a segunda quarta-feira de cada mês, temos o painel de petróleo e gás, que cá vem para analisar os temas relacionados com o setor de petróleo e de gás em Angola e no mundo. Depois de, na edição passada, termos passado em revista os temas do farm-out da zona Angola, em parte, também a questão das receitas petrolíferas no nosso país, neste vamos falar sobre a formação de quadros do setor petrolífero em Angola, transferência de conhecimento e tecnologia e a retenção de conhecimento e de quadros na indústria de petróleo e gás no nosso país. Hoje, com o painel ligeiramente reduzido, connosco estão José Oliveira, que é pesquisador e colaborador do SEIC da Universidade Católica de Angola e diretor da revista Energia. José Oliveira, muito bom dia. Bem-vindo, uma vez mais. Bom dia, Joel. Bom dia, Cipep. Bom dia, ouvintes. Também connosco está o doutor Afonso Cipep, ele que é membro da Ordem dos Economistas de Angola e, obviamente, também é um quadro com mais de quase 30 anos no setor de petróleo e gás e venho hoje falar também, como habitual, neste painel. Gostaria de saudar aqui o colega do painel, o José Oliveira, o Joel, e também apresentar os sentimentos de pesar ao nosso companheiro, o Pedro Godinho, pelo passamento físico do seu pai e também saudar os ouvintes da LAC, uma rádio com sua importância naquilo que diz respeito à matéria de comunicação, sobretudo comunicação no âmbito de informação didática. Ausências justificadas. O engenheiro Pedro Godinho, que, como se sabe, perdeu o pai, que foi a enterrar no início da semana, e aqui a equipa do painel de petróleo e gás se interessa às condolências, que era o engenheiro Pedro Godinho e a toda a família, neste momento difícil. Também ausentes estão Flávio Inocêncio e Frederico Martins Correia, da Deloitte. Frederico está a participar de um evento internacional, organizado pela própria Deloitte, que é o África Oil & Gas Week. O Frederico é painelista, está, neste momento, também a acompanhar este painel e, por isso, não pode estar connosco hoje. Obviamente, Flávio Inocêncio hoje tem aulas e não poderá, também, juntar-se a nós. Mas, cá estamos com José Oliveira e Dr. Afonso Chipet e vamos começar por José Oliveira. José Oliveira, durante muitos anos, Angola teve somente o Instituto UNP, no SUM, Instituto Nacional de Petróleos, e agora, de acordo com o próprio Ministro de Recursos Minuais e Petróleo, há a ambição de avançar-se para uma faculdade de especialidade para o setor de petróleo e gás. Entretanto, quadros para este setor não devem ser só engenheiros e doutores e etc, etc. Há até quem diga que os quadros melhor pagos são os técnicos, muitos deles com o curso médio e outros até com especialização, seja ela em soldadura ou noutra especialização que é necessária a nível da indústria de petróleo e gás. Olhando o preço-quadro de ter INP durante muito tempo, agora, a olhar para a questão de uma universidade virada para isto, acha que o quadro está a completar-se ou ainda há alguma coisa a fazer no sentido de termos a estrutura suficiente e necessária para continuar a produzir quadros muito bons na indústria de petróleo e gás? A estrutura agora está-se a completar. O que vem é 40 anos atrasada. O problema é esse. Depois de 60 anos, não é? Pois, pois nós, o problema é que nós, aliás, eu apontei aqui alguns erros que nós cometemos ao longo destes anos. E vou começar por uma coisa que foi muito positiva, que foi o Instituto dos Petróleos. O Instituto dos Petróleos, quando só formava quadros médios, formou muito bons quadros, que, aliás, foram usados e são ainda usados. Alguns já estão até reformados. Outros licenciaram-se depois. O nosso atual Ministro começou lá. O Secretário de Estado começou lá. Enfim, há vários quadros que começaram no Instituto de Petróleos e depois fizeram formação. Mesmo na própria Sonangol, não é? Na Sonangol temos, digamos assim, a nível de diretores gerais, antigos, etc, etc. E temos pessoas que começaram pelo Instituto de Petróleos. E outros, nós, na Sonangol... Pode citar alguns nomes? Na Sonangol, estou-me a lembrar dos que se formaram no Instituto Médio da Argélia. Que o Instituto de Petróleos da Argélia, que era muito bom, que foi feito com o IFP francês e que sempre teve bastante prestígio de educação. Agora, no Ministério, há várias pessoas que começaram. O Chitangalec, que é hoje administrador do COES, também começou no Instituto de Petróleos. O Instituto de Petróleos foi muito positivo. Teve uma falha, curiosamente, que não tem nada com a parte técnica, mas tem com o inglês. Como nós não obrigamos as companhias a trabalhar em português, e a Total trabalhou, e a Elfa em francês, e as americanas trabalham em inglês, o que é que aconteceu? Se um técnico é bom, mas não tem uma boa formação de língua, tem uma certa dificuldade em dar um bom rendimento e ter um bom entendimento com os superiores que encontra nas companhias. Eu, quando estive uma vez nos anos 80, a fazer um trabalho para a Sona Angola, em Cabinda, numa visita que fiz ao Tacula, íamos filmar o Tacula, que era, na altura, o nosso maior campo onshore, e é o maior campo onshore de águas rasas. Apresentaram-me três quadros angolanos que o superintendente americano gostava muito, e considerava muito bons. E depois, em conversa, sem ser à frente dos quadros, disse-me, mas sabes que tive aqui um problema, já não me lembro do nome, com o fulano assim assim, que é um dos meus adjuntos. É que nós tivemos aqui um acidente, e que se podia ter dado origem a um incêndio, e eu estava longe, e pulo a comandar as operações, no painel de operações. E por dificuldades de compreensão em inglês, ele estava-me a fazer uma asneira, e eu não conseguia perceber, tive de vir a correr. Como é que ele, que é um bom técnico, que a conhecia, não estava a fazer o que eu lhe estava a mandar fazer para se resolver o problema? E disse-me, é uma pena, vou mandá-lo novamente, ele já passou na escola em Cabinda, havia uma escola de formação, e quando se fazia línguas. Vai para lá outra vez, porque, em circunstâncias normais, o inglês dele chega, debaixo da tensão de um acidente, pelos vistos, não chegou. E podia ter havido aqui um problema grande. Bem, isto em relação ao Instituto dos Petróleos, começou bem, e tem funcionado, e depois já evoluiu, e já cresceu, e formou muitos quadros técnicos. Sobre aquilo que disseste, antes de passar ainda, qualquer indústria precisa de técnicos superiores, e depois precisa de técnicos médios, que são os que operam, normalmente. Isso aparece em todas as indústrias. E nós conseguimos ter sucesso na formação de técnicos médios, desde o princípio, os operadores, conseguimos, mas cometemos muitos erros na formação de técnicos superiores. O primeiro grande erro, deixamos morrer as faculdades de engenharia. Elas foram diminuindo capacidade, e a indústria petrolífera não precisa só engenheiros de petróleo, precisa de engenheiros de todos os ramos. Alguns ramos não tínhamos, e fomos deixando morrer a faculdade de engenharia, a tal ponto que, nos anos 90, os licenciados de um curso de minas que estava em funcionamento, foi perdendo professores, tiveram de ir a acabar ao Brasil, e com as falhas antes de ir para o Brasil, perderam dois anos, não havia cadeiras que não tinham feito. Bem, esses jovens, que eram cerca de 20, 20 e poucos, moraram 10 anos a licenciar-se. Felizmente que aquilo depois no Brasil corrou bem, eles tinham bastante boa formação, e a maioria deles está hoje a trabalhar, são engenheiros de petróleo e hoje em companhias petrolíferas. Mas isto mostra como nós deixamos morrer um ramo que é fundamental, não só para a indústria petrolífera, como até para as outras indústrias, mas como nós, já ficamos com poucos engenheiros, pós-independência. Se depois deixamos morrer a faculdade de engenharia, criamos um grande problema e daí uma grande carência de quadros de engenheiros de mais diversos ramos. Formamos, em contrapartida, bastantes geólogos. Nós temos, porque a faculdade de ciências sempre funcionou mais ou menos bem, e havia uma aptência para ir para a geologia, e nós formamos imensos geólogos, ao contrário dos poucos engenheiros que fomos formando. Depois, outro erro que nós cometemos ao longo dos tempos, nomeadamente dos anos 80 e 90, foi o uso das verbas de petróleos. Muitos bolseiros iam para fora estudar com verbas dos petróleos, mas como não havia preferência de engenharia, nem haveria obrigatoriedade de irem para a engenharia, que eram os principais curtos que se precisava, claro que também se precisava de economistas e de outras áreas, mas como não havia obrigatoriedade, muitos não foram nada para a engenharia e foram para cursos, alguns que até nem têm qualquer aplicabilidade nos petróleos. Bem, isso só se corrigiu muito tarde, já no fim dos anos 90, a princípio deste século, em que os estudantes de bolseiros com verbas de petróleos para a engenharia tinham prioridade, mas já corrigimos muito tarde. Houve uma coisa que se verificou nos anos 90, no final dos anos 90, as companhias. Na altura a indústria estava em franco progresso, no final dos anos 90 já se estava a pensar nas águas profundas e, portanto, houve um esforço de algumas companhias de fazer formação, recolher quadros para formar. A Total teve sucesso, mas só conseguiu, numa leva, conseguiu 20 quadros. A seleção foi apertada, é verdade, só conseguiu 20 quadros, mas mesmo assim a esses 20 quadros. Por causa de algumas carências do ensino que nós estávamos a ter em Angola, esses 20 quadros tiveram de fazer uma espécie de ano zero, com matemáticas portuguesas e já não me lembro qual era a outra cadeira. Foi feita em Lisboa, funcionou muito bem, foi um curso intensivo e, na altura a Elf, ganhou aí 20 quadros. Outras companhias não conseguiam captar o número de quadros que queriam para lhes fazer formação e um dos motivos era o baixo nível que já estava a atingir o nosso ensino secundário. Isso foi uma das coisas. Por exemplo, nos anos 90, a ABP foi a primeira e talvez a única companhia que fez um estudo global da falta de quadros e é impressionante. Eu tenho uma cópia desse estudo, estava a ver hoje se o encontrava, mas não tive tempo, não encontrei. Está nos meus arquivos. Mas nós tínhamos, para a evolução que já se previa no fim dos anos 90 das águas profundas, nós tínhamos falta, nos vários ramos de engenharia, de algumas centenas de quadros. Não eram dezenas, eram centenas. O que foi, de facto, impressionante. Penso que ninguém tinha noção, nem mesmo o Ministério, que mais ou menos tinha um departamento que se ocupa disso, nem a Sona Angola tinha noção de como faltavam tantos quadros para a indústria para se fazer uma agonização plena. Claro, como nós não tínhamos quadros à altura e suficientes, o que é que isto deu? Deu que muitos jovens americanos e franceses vieram para cá dar os primeiros passos na indústria, né? Logados que podiam ser de angolanos, como não tínhamos, as companhias vão buscar outro sítio, não fecham o departamento, não há, vai-se buscar a outro lado. Há outro aspecto também que, num trabalho que se fez nos anos 90, de um consultor que era um especialista de que ajudava muito o Ministério, o português trabalhava para a cabine da Golf e que era um especialista de formação, numa primeira análise que fez do setor, curiosamente levantou um problema que eu nunca mais me esqueci. É verdade que havia falta de quadros, é verdade que não se podia cumprir os ritmos de angolanização que o Ministério pressionava, mas havia imensos truques que algumas companhias faziam, dando assim os nomes pomposos a determinado número de lugares onde estavam angolanos, que depois na prática não correspondiam para esse lugar pomposo. Por exemplo, a de Chaco tinha um quadro, tinha um lugar muito pomposo, num quadro angolano, que depois ele tinha um terço das atribuições ou metade do que esse lugar devia ter. Por exemplo, esse é um caso que eu conheço, mas se calhar também há outros casos noutras companhias. E porquê isto acontece? Porque Angola, entre outras coisas, nunca fez um classificador da indústria petrolífera, que tinha de ser aceito por todas as companhias. Então, cada companhia tinha o seu qualificador. Quando não há um classificador nacional organizado e que todos têm de seguir e tem de ser feito de acordo com as companhias, claro, mas isso consegue-se. É muito fácil as companhias enganarem o Ministério, ou a Sona Angola, que na altura era concessionária, porque eles tinham de dar contas aos dois. E, portanto, criavam-se, como eu disse, alguns lugares que eram muito pomposos, mas no fundo tinham um terço ou metade das atribuições que esse lugar devia ter, porque depois outras passavam um lato para quem, pela posição ou pelo nome da posição, a gente nem imaginaria que essas funções aí estavam. Isso é a carência adequados, em qualidade e volume. E depois o não existir um qualificador, que ele achou que era a coisa primeira que se tinha de fazer, para nós depois seguirmos e fazer planos de formação, devidamente organizados, que era para o fim de 5, 10 anos termos as coisas como matadas. E conseguia-se. Mas como isso nunca se fez, acabou por não se fazer, esse trabalho depois foi interrompido, não se chegou ao Ministério e depois não deixou-o cair e, portanto, esse trabalho acabou por não ser feito. Para mim, estamos a contribuir nesse tema, se não se importa. Eu acho que é um tema extremamente importante. O José Oliveira fez aqui alguma dissertação em relação ao Instituto Nacional de Petróleos, eu gostaria de contribuir, dizendo que, na verdade, o Instituto de Petróleos, o INP, constitui, desde os anos em que foi estabelecido como sendo o viveiro de técnicos do setor petrolífero, um dos exemplos é o atual ministro, o Diamantino Desvedo, também o secretário de Estado. Começou lá. Começou lá. Depois teve licenciatura, é como o ministro, não é? Exatamente. Portanto, este é um exemplo dos quadros que passaram pelo Instituto. É bom referir também que o Instituto não foi só nacional, é um instituto que formou, inclusive, técnicos da SADC. Por exemplo, passaram por ali muitos moçambicanos, que hoje estão a dar o seu contributo na área dos petróleos e do gás em Moçambique. Portanto, e penso que até hoje ainda tem estudantes de fora, sobretudo no Moçambique, número elevado de quadros que passam por ali. É bom referir também que o Instituto, pelo que eu saiba, passou por ali vários diretores que contribuíram, no caso do falecido Feijó, que também foi um dos diretores, o falecido Agapito, o Domingos Francisco, que atualmente é o diretor do conteúdo local do Ministério dos Petróleos, e atualmente o Alegria, que foi um dos diretores adjuntos, o diretor académico daquele Instituto. Portanto, é bom ressaltar essas pessoas que terão contribuído durante esses anos todos para que este Instituto fosse, de facto, aquilo que nós chamamos como viveiro de técnicos no setor petrolífero. Referir também aquilo que o José Oliveira esteve a dizer em relação a alguns dos quadros técnicos que passaram por Argélia. Eu estou recordado do Siang Abílio, que hoje é embaixador no Quênia e foi administrador da Sonangol, foi formado em Argélia. Eu recordava do Leite da Costa, do falecido engenheiro Afonso Nzuanen e outros quadros que, não passando por Argélia, mas passaram pela Universidade de Agostinho Neto, como é o caso do engenheiro Joaquim David, que foi diretor-geral, portanto, da Sonangol. Portanto, são a referência, e peço perdão àqueles quadros técnicos e engenheiros que não me referi agora e que também terão dado o seu contributo no setor e que foi importante a prestação deles durante esses anos todos. E importa também referir que houve, de facto, um trabalho árduo e um investimento muito grande em que o Ministério esteve a fazer para a criação de uma Universidade de Petróleos conexo ao Instituto de Petróleos no sumo. Como é que está este projeto? Este projeto, pelo que eu saiba, está quase a 90% do seu término, mas deixou de ser a tal Universidade, passou a ser agora uma instituição da Sonangol, o Ministério entregou, portanto, a Sonangol, e a Sonangol tem-no como um centro de investigação científico. Mas isso fica separado do Instituto. Fica ao lado, a parte da investigação científica que continua com a Sonangol, que foi com os bônus do pré-sal, fica dentro da Sonangol e vai ser para a investigação. Mas ao lado, fisicamente, a construção está quase pronta em termos físicos, o edifício, depois falta equipá-lo, mas há dinheiro para isso e, portanto, acho que está dentro dos programas, mas fica separado do Instituto. O Instituto dos Petróleos continua a funcionar e esse não fica ligado à Sonangol. Quer dizer, é um órgão autónomo, não tem ligação à Sonangol. Pelo que eu saiba, aquilo devia ser mesmo uma Universidade dos Petróleos, portanto, Instituto Superior de Petróleos. A ideia era, os alunos sairiam, portanto, do Instituto Nacional de Petróleos e continuariam a sua formação de lado no Instituto. E acho que essa ideia vai para a frente. Não me parece. Não? Fica aqui no ISPTEC? Acho que sim. Investigo bem, mas o Ministério entregou a Sonangol, pelo que eu saiba, e deixou de ter aquela característica que, inicialmente... Mas o Ministro, recentemente, numa entrevista, voltou a mencionar o plano de se fazer uma faculdade. Foi muito, mas muito recente na entrevista. O ISPTEC já existe. É uma faculdade de coisas, não é? Exatamente. O ISPTEC já existe. Isto está em Luanda. De qualquer forma, o Joel, como jornalista, o que posso dizer é que aquela instituição passou para a Sonangol e é um centro científico... De investigação. E de investigação e deixará de ser, portanto, universidade. De qualquer forma, como referi, investigo como jornalista e, se calhar, numa outra oportunidade, poderemos confirmar. É bom que se diga que, de facto, e nessa senda, né? Muita gente perguntava por que, novamente, a Universidade do Nossumo, quando poderia ser no Soio ou em Cabinda, enfim. Há muitas versões da razão e do porquê de ser no Sumbi e não nessas províncias a que me referi. De qualquer das formas, foi sempre uma luta grande. É já nos anos, diria-me assim, 2000, em que, no âmbito da angolanização e mesmo do conteúdo local, era importante que a ideia foi de que os estudantes que sairiam desse instituto deveriam ter colocação já nas companhias petrolíferas. Houve contatos muito adiantados com o Instituto Francês, também, de Petróleos, e eu penso que não era nada mal, né? Se nós tivéssemos, de facto, uma instituição superior que pudesse catapultar os técnicos do Instituto para uma universidade e, assim, darem o seu contributo para o setor petrolífero. Muito bem, doutor Chipepe. Sim, sim, José Lecardo. Eu queria acrescentar uma coisa que é do princípio. Porquê que o Instituto dos Petróleos nasceu como Escola dos Petróleos? Ficou no Sumbi. Uma coisa estudada na altura, e foi para atrair estudantes do centro e sul do país. Verificou-se que era muito difícil, se a colocássemos no Norte, atrair gente dos estudantes do centro e do sul do país. Então, isso foi um dos motivos porque foi para o Sumbi. E aí, agora, das outras instituições, depois aquilo, depois do Sumbi, inclusivamente, depois colocou-se o Instituto, que não funcionou bem nos primeiros anos e que depois se associou à escola. E agora, ressociou-se do centro de investigação. E fica, de facto, ali um núcleo de formação e de investigação dos petróleos. Fica com autonomia de vida, residencial e de trabalho. Fica ali concentrado. Porque se verificou, na altura, num trabalho que se fez rápido, de pesquisa, que era muito difícil levar para o Norte, estudantes do centro e do sul, para estudarem na escola. Muito bem. Essa é uma nota importante. Caros ouvintes, sou agora a Sinturizou. Está a acompanhar o Hora da Ampecham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje, como habitual, a quarta-feira, segunda quarta-feira de cada mês, é reservada o painel de petróleo e gás. E hoje estamos com José Oliveira e o doutor Afonso Chipep para falar-nos sobre a educação, formação, transferência de conhecimento e tecnologia, retenção de conhecimento e quadros na indústria de petróleo e gás em Angola. Estamos a acompanhar a Hora da Ampecham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Caros ouvintes, sou agora a Sinturizou, está a acompanhar o Hora da Ampecham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje, como habitual, a quarta-feira, segunda quarta-feira de cada mês, é reservada o painel de petróleo e gás. E hoje estamos com José Oliveira e o doutor Afonso Chipep. Começamos por explicar o histórico do início da formação dos petróleos do país. O INP, faltou-nos dizer a data, José Oliveira e o doutor Chipep. Quando é que ele começa, efetivamente? A escola de petróleos nasce em 1979. Exatamente. Depois é que nasce o Instituto. Ok. O Instituto nasce depois, não me lembro, nos anos 80, não me lembro. No mesmo espaço geográfico? Não, o Instituto primeiro nasce, é para nascer dentro da cidade e depois é que passa para ali. Exatamente. Muito bem. Então, já que demos essa perspectiva histórica, como começou, e a data é esta, 79, 80, e naturalmente foi-se evoluindo e hoje há um projeto de se criar uma universidade, como diz o doutor Chipep, nessa altura o projeto, embora estivesse a 90%, passou a centro de investigação da Sona Angola e vamos continuar a falar sobre isso. Vamos agora olhar, José Oliveira, para a qualidade dos quadros que se formou. Estes quadros formados, já aqui falaram-se alguns nomes, começaram no Instituto, foram para a formação superior e depois chegaram a altos cargos de responsabilidade. Mas podemos, assim, dizer que Angola, a nível da própria África Austral, é uma referência a nível da formação de quadros e, também, do tópico que vamos falar a seguir, da retenção do conhecimento a nível da indústria petrolífera? Não, separando, a nível de formação, o que nós temos é que, com os quadros que nós tínhamos, formados nas instituições normais. Nós olhamos para o Quim David, para o Ângelo Ribeiro, para o Manoel Vicente, formaram-se na nossa universidade. Portanto, o que aconteceu é que, como nós desenvolvemos a indústria petrolífera, os quadros que iniciaram, muitos, infelizmente, já cá não estão hoje, outros estão reformados, que iniciaram a indústria, têm um saber acumulado bastante grande, não é? Pois, pois, pois. Até tiveram de aprender as coisas desde o ABC, não é? Porque a gente tinha muito pouca experiência, enfim, nós já produzíamos, de facto, petróleo, a cabine da Golf tinha alguns angolanos, o Engenheiro Mangueira começou, que se formou cá, que é Engenheiro de Minas, começou na cabine da Golf, por exemplo, o Carlos Amaral, que foi Vice-Ministro também, começou na cabine da Golf, outros começaram na FINA Petróleo, o Engenheiro Ângelo Ribeiro, que depois foi Administrador, Diretor de Pesquisa e Produção e Administratização da Angola, começou na FINA, por exemplo. Portanto, nós, com os poucos quadros que tínhamos, infelizmente, perdemos a altura da independência, não tivemos, talvez, uma certa habilidade para cativar outros, nós perdemos, mas, enfim, outros que cá ficaram. É verdade, tem um saber acumulado muito grande. E o que é curioso, não acontece só nos petróleos, nós hoje notamos falhas no conhecimento do setor petrolífero, que são um pouco inadmissíveis, ao fim de 45 anos de independência, nós temos atingido um nível de conhecimento e de capacidade de negociação, de implementação de projetos, que depois foi perdendo. E hoje, nota-se, em alguns setores, a gente fala com as pessoas, mesmo algumas pessoas responsáveis no setor, têm muito menor conhecimento do que o setor tinha há 20 anos. Nós não conseguimos, não estamos... Na retenção de conhecimento? Não estamos na... quer dizer, não conseguimos transmitir, quer dizer, o conhecimento acumulado é uma coisa que se passa. E não está a ser transferido para as gerações seguintes? Não está, porque o que é certo é que as gerações seguintes aparecem com muito menos... Eu não sei se o Chipepa nota isso, porque também anda cá nisto há muitos anos. Eu noto, falando hoje com pessoas do setor e com pessoas de reconcções já da responsabilidade e com boa preparação, mas não têm o mesmo conhecimento acumulado. Por causa da falta de prática, não? Não, só para falta... acho que não conseguimos transmitir... Quer dizer, há quem diz que isto está relacionado com a organização. A transmissão do conhecimento está um bocado relacionada com a organização, é verdade. Mas eu penso que não é só isso, penso que é um bocado também da juventude. Nomeadamente, muitos casos que eu conheço, que estudaram fora, podem ter uma preparação específica em determinadas matérias boas, porque andaram em boas universidades, mas depois, globalmente, têm falhas assustadoras de equacionar as coisas. Têm falhas muito grandes, quer dizer, não conseguem equacionar as coisas de forma global e a indústria petrolífera é uma indústria global, não só mundial, mas é uma indústria global e que toca em muitos aspectos. E o que é que podia-se fazer para a transmissão do conhecimento? Se há falta de organização, e isso pode ser uma das coisas, pode ser uma certa falta de organização, eu penso que o setor devia ter brainstorms. E com gente antiga, pelo menos a que está aí viva, conhecer experiências trocando coisas. O brainstorm é muito útil porque se transmitem experiências, se transmitem soluções encontradas para problemas que não foram fáceis de resolver e que se encontraram, e há no caso. Mas as associações dos geólogos e etc, etc? Não, a associação é muito específica para a profissão, quer dizer, é que as falhas que a gente encontra, a maioria delas, não é específicas na profissão dos geólogos, engenheiro de petróleos. É, se ele tem funções de responsabilidade, ele tem de ter uma visão global. No setor da indústria, das coisas que implicam a indústria, até para fazer análise. Ainda há bocado, o Chipepa estava aqui a falar, numas análises que apareceram agora sobre a indústria angolana, a maioria das análises que aparecem sobre a indústria angolana e as críticas, não sei o quê, falta-lhes conhecimento, determinado número de aspectos específicos da indústria petrolífera, que têm influência global na maneira como a indústria está a andar aqui. Portanto, não é só porque a Sona Angola falhou ou a agência de petróleo está a falhar, que determinado número de coisas estão atrasadas em Angola, há outros fatores. Houve Covid, mas não é só Covid, há outros fatores. E é preciso ter um conhecimento global, e que normalmente vem com a experiência. E esse conhecimento podia-se ter passado, não se passou. Eu penso que o brainstorm era, talvez, uma das coisas que era importante. Por exemplo, eu fiz críticas outro dia à maneira como algumas falhas que o contrato novo, onshore, tem. Isto podia-se ter evitado, porque podia-se ter discutido com as pessoas que estão aí, que negociaram PSAs, que sabem os problemas concretos que o PSA depois na prática pode ter. E, se calhar, este contrato teria aparecido melhor, junto de se tivesse juntado 15 ou 20 pessoas das que têm experiência, dos problemas que aparecem na pesquisa, na produção, na solução, no determinado de problemas que não são fáceis às vezes de resolver. Se calhar um brainstorm tinha resolvido, ou dois tinha resolvido. E quem deveria organizar este brainstorm? Ou quem tem agência. Nesse caso, quem tem a função de fazer um bom contrato de bom PSA é a agência. Pois é verdade que é aprovado pelo Ministério, mas quem tem de o fazer é a agência. Se calhar devia ter feito um brainstorm. E se não queria fazer um brainstorm, devia ter consultado, particularmente, três ou quatro pessoas, sejam elas juristas ou engenheiros com muita experiência e que dirigiram pesquisa e produção, para saber os problemas que aparecem depois no dia-a-dia. Pois. Para que o contrato fosse limado de determinado número de aspectos, que se não forem resolvidos, espero que sejam, não é? Porque há várias críticas, sei que vários advogados fizeram críticas já à maneira como está o contrato e, portanto, penso que a agência tenha o bom senso de as ler atentivamente e ver se tem de introduzir emendas, não é? Pois. Que tem e vai ter de introduzir. Doutor Chipet, por favor. Esse é um tema interessante. Na medida em que as empresas, como o Sonangol, por exemplo, têm responsabilidade nesta matéria. Quem dirige estas empresas deviam ter a visão do amanhã e a visão de criar. Criar, sou da opinião, de que devia haver aqueles centros de excelência, por exemplo, de exploração e produção. Os centros de excelência, até existem em outras companhias lá fora, em que são cooptados os quadros já reformados com experiência para prestarem serviços de consultoria à empresa a que trabalharam. Nesta última conferência da Petroangola, estivemos a abordar de forma calorada com o Lago de Carvalho e ele esteve a dizer que ele tem responsabilidade na elaboração dos PSAs. Sim. Foi um dos primeiros quadros que esteve na Sonangola e que elaborou o PSA. Aliás, tem a alcunha do pai do PSA. Exatamente. E ele admite que tem a responsabilidade de ter falhado em alguns aspectos que poderiam ser corrigidos agora nessa licitação do onshore. Tem experiência e contribuições para passar. Exatamente. Então, se houvesse esta intenção ou este pendor a partir dos recursos humanos da empresa nacional ou mesmo do bordo da empresa nacional em dizer que, em alguns aspectos, solicitar consultoria de empresas constituídas por ex-funcionários ou ex-quadros da companhia, é um desafio que deviam lançar a nível do mercado, dos quadros e eu estou convencido de que muitos dos erros que eventualmente, entre aspas, eventualmente, estão-se a cometer ou cometeram-se ou se vão cometendo, deve-se ao facto desses quadros não estarem organizados em, quer sejam em empresas, quer sejam em associações, quer sejam em núcleos, enfim. Mas eu penso que quem nos está a ouvir e se qualquer um de nós, eventualmente, qualquer dia for chamado à responsabilidade de ajudar a criar este ambiente, estou convencido de que seria uma das primeiras coisas que nós, portanto, deveríamos fazer, que era criar os tais centros de excelência, de exploração e produção, por um lado. Por outro lado, é que a experiência que esses quadros poderiam passar, no que diz respeito, por exemplo, que falei do Lago de Carvalho, em termos de experiência no terreno, nós continuamos a ter alguma dúvida, porque se nós temos uma empresa que durante esses anos todos produzimos apenas 2% do petróleo, que experiência técnica os quadros angolanos têm para transmitir hoje a nova geração. Eu, naquela altura, dizia, quando eu escrevia para a revista Angola, era um assinante, todos os meses tinha um artigo, eu dizia que nós tínhamos mais engenheiros de gabinete que de campo, e não estava a falar à toa. Nós tínhamos de campo nas companhias, os angolanos que foram mais qualificados andaram todos nas companhias. Na Chevron, o Kim David teve na Deixaco, o Carlos Amaral na Chevron, o Mangueira na Chevron, o Ângelo Ribeiro na Fina. Portanto, os que tinham grande experiência, de facto, foram os que passaram pelas companhias, a maioria. E agora, imagina-se, nós... Agora temos muito menos, porque esses já estão formados ao fora, e fora do setor, mas temos muito menos, mas na altura tínhamos, de facto, alguma experiência, mas eles vieram das companhias. Exatamente. Mas, no princípio, mesmo exato, a Sonangol pôs alguns engenheiros angolanos também nas companhias. Aliás, nós temos o Daniel Rocha. O Daniel Rocha foi um quadro que fez toda a vida na Chevron, não é? Foi posto na Chevron e fez toda a... foi até ao top na Chevron. E há muitos quadros que nós pusemos nas companhias. Depois, enfim, fomos lá buscar alguns e as companhias ficavam zangadas. Nos primeiros anos havia muito cuidado. Os quadros, quando vinham os jovens na formação, iam colocados nos depredores, ou na Fina, ou na Elfa, ou na Chevron. E muitos angolanos, alguns ficaram lá, graças a Deus. Fez toda a carreira na Chevron, não é? E há vários casos, não é? Portanto, mas aí, Zé Oliveira, houve a inversão da pirâmide. Já imaginou estes quadros todos? Se estivessem a trabalhar numa empresa nacional, uma ou duas, três empresas nacionais, onde é que nós estaríamos hoje? Pois, e se tivesse tido mais oportunidades? O problema, aliás, pode-se um dia analisar porque é que a Sonangola hoje só opera ali e não foi assim que foi pensada e quando nasceu, enfim. Pode-se um dia fazer um programa sobre isso. Uma outra análise, não é? Uma outra análise sobre isso. Mas é um drama. Hoje nós temos muito mais engenheiros de gabinete. O da PNP tem alguma experiência porque tem de participar nos comitês e coisa, com as companhias. Portanto, vão observando as coisas, mas se a Sonangola tivesse agora de repente de ir ou parar três ou quatro blocos, ia ter dificuldade em ter superintendentes com experiência. Com experiência, exatamente. Os que têm, ou estão-se a reformar ou já se reformaram. É um dos dramas que nós temos, não é? Daí a razão de eu dizer que, afinal, naquela altura eu sabia o que estava a dizer, que era preciso, de facto, à empresa ter mais quadros de campo do que de gabinete. E eu penso que vamos a tempo de corrigir esta situação se nós, de facto, seguirmos a aposta, não é? Aí uma aposta no desafio do próprio Ministério em relação à Sonangola no sentido de aumentar o seu nível de produção, que é até 10%. Sim, é operado. O nível de produção é operado. Exatamente. 10% significa dizer que podemos até criar mais uma outra PNP, podemos criar outras empresas mais para aumentar o número de empresas e, consequentemente, mais quadros. Aliás, é bom, acho que vamos chegar nesse tema, que temos muitos quadros por aí que foram formados para o setor petrolífero e não têm emprego. Emprego. Nós temos agora, já há três anos para cá, temos esse problema, não é? Portanto, Joel, é um... E com experiência. E com experiência. Temos também quadros. Vê, o país gastou muito dinheiro com muitos quadros, sobretudo a empresa nacional, que formou muitos quadros na Inglaterra, nos Estados Unidos, no setor dos petróleos e hoje os rapazes e as meninas estão atiradas aí. Cada uma à procura de emprego. Não sei se valeu a pena o investimento que o país fez com esses quadros, que hoje não encontram empregos. Mas não tem a ver com o declínio da produção que acabou por reduzir a capacidade de absorver emprego e empregados? O facto de a Sonangola operar pouco é um dos fatores que reduz a capacidade de empregabilidade nos quadros nacionais. Exato. E depois já, nós temos hoje muitos desempregados com experiência que, com a crise a partir de 2014, 2015, 2016, foram perdendo os empregos. Dito de outro modo, ou seja, a Sonangola poderia aproveitar os quadros que saem das multinacionais após um certo tempo? Não é muito fácil, portanto, num ou outro caso, porque, é o que eu digo, se a Sonangola operasse mais blocos, tinha muita gente no terreno e conseguia aproveitar esses quadros que vêm das companhias com alguma experiência. Muitos deles que andaram no mar e coisa. Estando a operar só no Bloco 3, é um bocado complicado, porque o Bloco 3 não precisa assim tanta gente como isso, é só... Mas a Sonangola agora tem o Bloco 27 e tem o outro... Está bem, mas esse está em pesquisa, esse ainda vai fazer símico e não sei o quê, é muito de gabinete, não é? Até que ocupe gente, é muito de gabinete. Primeiros dois anos da pesquisa não ocupam muita gente, não é? É símica, depois é processada, é analisada, depois, normalmente, quem faz os estudos é um gabinete especializado. Claro que a Sonangola hoje já devia, a PNP já devia ter essa capacidade, mas está a fazer num gabinete especializado de empresas que só fazem estudos para a pesquisa. Nós estamos a fazer no BICIP, em Paris, que é uma das melhores do mundo e que é a que melhor conhece as bacias de Angola, não é? Tem maior conhecimento, portanto, os estudos até se começar a furar, normalmente, são lá. Depois é que começa um movimento, especialmente se houver descoberta, não é? E se houver colocação em produção, depois é que começa a ocupar gente. Portanto, a Sonangola não tem muita capacidade de absorver, tirando casos pontuais que poderia ter, sei lá, falha aqui ou naquela especialidade ou naquela outra, e ia empregar um ou outro elemento que tenha saído, das companhias saíram, bons quadros. Depois há uma questão de idade também. Por exemplo, há muito bons quadros, outro dia destes morreu um grande quadro na área de exploração, trabalhou 30 anos na Chevro, reformou-se e foi trabalhar para a Somói. Pronto, mas esse está em fim de carreira, não vai para a PNP, a não ser que fosse como consultor, não é? Se houvesse muita atividade. Mas aqui essa ideia do Dr. Chipep faz todo o sentido, ou seja, é necessário criar condições para que essas pessoas com muita experiência se passem a com o futuro, não é? Sim, deviam, deviam, deviam. Eu discuti isto uma vez, já a nível da administração da Sonangola. Sonangola, eu, com esta mania de que aos 60 anos tu vais para casa, nem ficas nem mais um momento e às vezes não tem bom substituto à altura por vários fatores. Em casos que aconteceu isso, porque o que seria substituto, entretanto, um ano antes foi nomeado para não sei o que e, portanto, já não está lá para assumir a pasta. Bem, põe na reforma aos 60 anos, muito bem, e a seguir contratava os melhores como consultores. Todas as empresas fazem isso. Aliás, as empresas americanas, por exemplo, têm uma política muito interessante. Os grandes quadros, quando chegam aos 52, 53 anos, saem de linha, ou seja, deixam de ser diretores disto e vice-presidentes daquilo e passam a consultores. Normalmente é assim. Por exemplo, nós em Angola trabalhou, apoiou à distância, um dos, que era uma sumidade mundial, é a recuperação secundária, da Chevron, que é um senhor indiano. Conversei com ele, porque ele publicou na revista Energia e, portanto, estive duas ou três vezes a conversar com ele bastante tempo. Ele saiu de linha, portanto, deixou de ser diretor, já não tinha assim o nome coisa para todos os programas da recuperação secundária de petróleos, aos 54 anos. E passou ao consultor. Na altura, quando eu o conheci, já tinha 62. Ia trabalhar até aos 65 e depois diz, bem, pô, depois tem de tomar conta dos netos. Colaboro, mas não assim, diária, quer dizer, agora sou como um trabalhador, só não sou é diretor, sou consultor, não é? Mas até aos 65 ia continuar. Penso que continuou. Mas isto é um caso, mas há N casos. As companhias faziam isso. Nós, como se tínhamos pouca gente, coisa, o que devíamos fazer era aos 60 anos, o seu quadro é bom, só não gole, mantém-no como consultor. Sai de linha, reforma-se. Nem fica muito caro, porque ele tem uma boa reforma, portanto, não vai exigir um salário por ir à lei, mas fica ativo e dá. Não se perde conhecimento. Não se perde conhecimento do que é dizer, e tal, e pode estar a apoiar um diretor que tem muito menos experiência que ele, a não cometer erros. Não se fez esta política, o que é negativo. Dr. G. Pepe, aqui para si, o que se pode fazer para melhorar a formação e, mais importante, a retenção de conhecimento. E, principalmente, essa questão do Dr. G. Pepe, existem muitos quadros a atingir a idade de reforma, sem ter a possibilidade de passar a experiência. O Zé Oliveira já aqui deu uma nota a essa retenção de conhecimento. Por exemplo, a nossa lei, aos 60 anos, tem-se que ir para a reforma. Ponto, final, parágrafo. Não há conversa. Mas há estrangeiros que ficam, continuam. Ele está cá, está com um cidadão estrangeiro e a companhia que o contrata mantém-lo. Mas o angolano, que está a trabalhar lá do lado, tem que ir para casa e, muitas vezes, é conhecimento que se perde. Será que se devia alterar a lei nesses casos ou, simplesmente, alterar a estratégia de começar a colocar essas pessoas como consultor? Qual seria a solução, olhando para as soluções? Olhando para as soluções, acho que, as suas últimas palavras, são praticamente um dote de uma das soluções. Eu acho que devia ser um desafio para as pessoas que gerem essas empresas, porque o contrário torna-se difícil. O desafio devia ser, iniciando a partir da gestão de empresas como a agência e a própria Sonangol, no sentido de convidar, desafiar esses quadros, através de consultorias, para que eles possam oferecer a sua experiência. Há um dado importante a reter dos quadros antigos e a experiência dos angolanos. Nós estamos quase que retidos dois anos com a questão da Covid, mas, se formos a ver, mesmo no âmbito do setor petrolífero, o setor não parou. Grande parte dos quadros expatriados que trabalhavam nas plataformas e em outros locais, quando intensificou-se a questão da Covid, muitos deles foram-se embora. Mas nós não vimos que alguma área petrolífera se terá parado, que houvesse um shutdown. Houve ali quadros angolanos que asseguraram a continuidade de muitas plataformas e de muitos locais. Inclusive empresas de serviços, não é? Inclusive empresas de serviços. Angolanas, subcontratadas pelas grandes. Exatamente, Joel. O que significa dizer que, se por um lado a Covid trouxe-nos desafio, por outro lado também trouxe-nos uma oportunidade de mostrarmos a nossa capacidade. Afinal de contas, nós temos capacidade de fazer as coisas. Agora, é preciso que haja pessoas em frente destas instituições que gostem dos outros, que não tenham qualquer ciúme. E não tenham medo de aprender com os mais velhos. Não tenham medo de aprender com os mais velhos, exatamente. E não tenham o receio de contratar outras pessoas que tenham conhecimento. Você tem que tirar o ciúme de lado, tirar esse ego de lado e pôr em frente aquilo que faz bem a todos nós, buscar o conhecimento dessas pessoas. Exemplo da Nigéria. A Nigéria tem esta política de os quadros do setor petrolífero. A própria companhia que ajuda esses quadros a constituírem empresas de consultoria, a constituírem empresas de serviços. E ajuda mesmo. E ajuda, exatamente. Por isso é que eles têm, em algumas áreas, boas coisas. Boas coisas. Quando a gente vai ao OTC, em Houston, Joel, em todos os anos, em maio, há ali um OTC. Sim, estou familiarizado com ele. Gostaria um dia que fosse para lá. E vai haver dois, três pavilhões só de empresas nacionais, empresas nigerianas, com produtos e máquinas e meios fabricados localmente. Portanto, quem vai para lá, como um país como o nosso Angola, dá inveja ver um país africano. A gente pergunta onde foi feito isso. Não, a gente diz made in Nigeria. Portanto, é o que nós temos que ter aqui. E acho que deve ser um desafio para a próxima legislatura, não é verdade? A partir do próximo ano, depois das eleições, a certeza de que teremos novas administrações nas empresas. E eu espero que nessas administrações entrem pessoas que ouçam-nos, não é? Pelo menos. E que tenham esta capacidade de poder inverter as coisas. Quer dizer, eu acho que para o próximo ano, nas próximas administrações, Joel, gostaria que fizéssemos uma revolução no setor petulivo. O desafio é de que haja José Oliveira. Uma revolução no setor petulivo. Para mim seria importante que nós aumentássemos a produção com empresas nacionais. Para mim seria importante... Isso agora está na mão do Onshore, vamos ver. Com que quadro? Existem quadros ambulantes? Não, para o Onshore existem. Aliás, penso que o Onshore vai dar emprego agora a bastantes dos quadros desempregados que temos aqui no setor. Eu até sou de opinião, Joel, que a Sonangolo, no caso da PNP, deveram partir em duas. E os americanos têm muito disso. Empresas especializadas. Que a PNP partisse em Onshore e Offshore. Uma empresa que se dedicasse só ao Onshore. Qual é a vantagem? Que as pessoas que trabalhariam nessa empresa que se dedica só ao Onshore, teriam com a visão só do Onshore, só da produção do petróleo em terra. Criaríamos mais postos de trabalho, desenvolvimento nos locais onde há produção, porque o foco desses técnicos seria apenas para ali. Quando hoje temos o foco de dois lados, que é o lado do Onshore e o lado do Offshore. Portanto, o Offshore seriam técnicos especializados para ali. Eles se dedicariam única, simplesmente, à exploração e produção no mar. Outro desafio para o setor petrolífero era encontrar e explorar mais campos de Oliveira. É preciso que a pesquisa agora dê certo, vamos ver. Nós temos muitas áreas em pesquisa. É preciso que dê certo. Nós temos seis blocos em pesquisa de áreas de águas profundas. Nós temos dois em cabina, em terra, em pesquisa. Temos o bloco 1, a Eni pegou nele, em pesquisa. Vai fazer ainda alguma pesquisa no 15. Depois temos o 48, com o primeiro furo, está em pesquisa. Só que aqui já estão quatro blocos. Depois temos os cinco blocos do Namib, em pesquisa. Portanto, nós temos nove blocos em pesquisa. Pós-Covid, ninguém tem em África esta situação. Agora, vamos ver o que é que esses blocos vão dar. Depois vamos ter, se calhar, o Coase e vamos ter o Onshore. Eu não estou à espera de grandes descobertas no Onshore, mas no Onshore, que quando eu descubro um campo pequeno, produz mil ou dois mil barris de dia, deito foguetes, não é? Porque é rentável. É rentável, exatamente. Pois. Não é o caso do mar, não é? O mar, se eu não produzir pelo menos 10 mil, fica lá, não é? Mas já viu a quantidade de serviços que vai se criar no Onshore? O Onshore vai se criar. Tem que abrir estradas, tem que abrir... Picadas. Picadas, sim. Quer dizer, muitos postos de trabalho que hão de ser abertos com o Onshore. E outra coisa, não se esqueço que vai dizer, ainda na cena da pergunta do Joel, por exemplo, em 2013 houve ali a aprovação de um decreto presidencial, acho que o 8 barra 13, se não estou em falta, que foi dirigido pelo engenheiro Severino Cardoso. Esta foi uma estratégia de exploração e produção. Segundo vários técnicos, fazem questão de que se essa estratégia fosse implementada, nós estaríamos a produzir, até a dada altura, cerca de 3 milhões de barris de petróleo. Ainda não pensava em 3 milhões. Severino fez uma estratégia muito grande de pesquisa, que custava e nem era muito cara. 8 milhões de dólares? Não, 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 400 e tal milhões, mas podia ir alongar-se, 400 e tal milhões de dólares, para desenvolver ao longo de uns anos, que era para fazer, de facto, determinado número de trabalhos que a gente não tinha feito. Nós, por exemplo, fomos para o pré-sal sem fazer trabalho de casa, não é? O Brasil andou, como eu já disse aqui uma vez num programa, andou 10 anos a fazer trabalho de casa. Depois, quando chegou lá, foi só descobrir. Nós não fizemos trabalho de casa. Depois começamos a ser muito pressionados pelas companhias. Perdemos 2, 3 anos em que devíamos ter feito algum trabalho de casa. Não fizemos. Fomos pressionados pelas companhias. Infelizmente, as grandes companhias que vieram também, salvo raras exceções, não fizeram um bom trabalho de casa antes de começar a furar. E, por isso, em 20 furos, nós temos 9 ou 10 positivos, mas uns ou com campos pequenos, outros com gás. O maior campo de gás do país está no Bloco 24 e foi descoberto pela BP. Depois de furar, tirando uma companhia, portanto, que começou a ver que, de facto, o pré-sal do Kwanza não é como o da Bahia de Santos. Antes de furar já tinha essa noção. As outras estavam convencidas que não é tão bom, tão grande, mas é idêntico. E, afinal, não é idêntico. Nós queremos o offshore profundo do Kwanza em concurso, acho que é para o ano, ou daqui a dois anos. Não me lembro daquele programa de cinco anos. E continuamos a não fazer estudos, agora que temos 20 furos feitos. Pode-se fazer um estudo de bacia. Não custa muitos milhões de dólares fazer um estudo de bacia com os furos feitos. Depende do tipo de estudo, mas custará entre 5 a 15 milhões de dólares, que se pagam rapidamente, até com a venda de resultados às companhias que queiram vir. Nós continuamos a não conseguir, que sempre quer fazer, porque ganhar, gastar dinheiro neste país para fazer estudos é uma desgraça. José Oliveira, nós falamos muito dos furos, mas não abordamos os furos no deserto do Namib. Porquê? Os furos ainda não se fizeram no deserto do Namib. Pois, mas não acha que... É preciso estudar a bacia. A bacia do Namib está muito mal estudada. Estou-me a referir ao onshore. Ao onshore, pois. A bacia está mal estudada. E há muito poucos trabalhos. Mesmo o offshore, enfim, teve sísmica, mas, por exemplo, a Sonangol tinha. A meio dos anos 90, a Sonangol queria fazer um furo para estudar a bacia do Namib. Pois. Está a falar do onshore? Não, no mar, no mar. Porque depois, pois, no offshore, porque depois era fácil, era mais caro, mas ele queria estudar o onshore, o offshore, e depois que fazia-se, os trabalhos eram muito mais baratos para fazer a parte onshore. Nunca se fez esse furo. Por várias vezes de tempo para se fazer, nunca se fez esse furo. Enfim, e fomos pôr os blocos em concurso, só com sísmica, sem ter feito um furo. Mas pronto, vamos ver o que é que vai dar. Mas é uma das falhas que nós temos no setor, e a responsabilidade é de todos. Não é do António nem do Manoel, a responsabilidade de antes era porque as finanças bloqueavam. Eu lembro na Sonangol, nos anos 90, porque estávamos em guerra, pronto. Aliás, já nem estávamos em guerra na altura, quando se quis isso, mas pronto, porque era preciso e não sei o que. Ou estávamos, estávamos em guerra, estávamos. E, portanto, as finanças nunca autorizou, custava cerca de 50 milhões na altura. Esse furo. Nunca autorizou. Agora, o problema não será o mesmo, e os estudos da Bacia do Coanze, quem diz da Bacia do Coanze, há outros que a gente tem de fazer, mas da Bacia do Coanze era importante porque há material, já se furou. Portanto, agora vamos ver, vamos ver. É, de facto, a Bacia tem mais gás que petróleo. Tem petróleo, se calhar não é no pré-sal, é no pochal. Tem-se de fazer esse tipo de trabalho, isso se faz com estudos, porque há material agora. 20 furos são propriedade, os dados são propriedade da concessionária, e as companhias colaboram, estão interessadas em colaborar num trabalho desses. E isto é um drama que o país tem, esta falha de estudos, e depois quando pusermos o Coanze em concurso, muitas companhias não virão, por causa do insucesso que as que cá estiveram, tiveram, não é? Muito bem. Vou voltar no tema e, para fechar, recomendações e conclusões. Doutor G. Pepe. Eu acho que este é um tema extremamente importante e que não devemos terminar sem deixar alguma recomendação. É de que o setor deve aproveitar os quadros formados, não só no exterior, como os que também foram formados em Angola, mas para tal é necessário que se criem mais empresas para poderem, portanto, serem empregos, e dizer que não só os quadros, portanto, formados pelo setor, mas, por exemplo, temos um número de cerca de 60 mil quadros que já foram formados através do INAB, portanto, são dados que eu tenho que passaram pelo INAB mais de 60 mil angolanos formados, várias áreas, inclusive até dos petróleos, significa dizer que foi muito bem cumprido aquela máxima do presidente Agostinho Neto em 1979, que foi o amo da formação de quadros, de 79 para aqui formamos muitos quadros, agora é preciso encontrar soluções de empregabilidade para esses quadros, no sentido de que o país se reencontre, façamos, portanto, do exemplo desta Covid como um desafio em que cada um de nós, afinal de contas, tem muito para dar para o nosso país e acreditar que os quadros angolanos são capazes de levar adiante o desenvolvimento e o crescimento de Angola. João Oliveira? As minhas palavras finais, bem, concordando, acho que as companhias, o setor, devem aproveitar os quadros mais competentes que vão para a reforma como consultores, porque eles têm uma experiência muito grande e podem ser muito útiles e, por sinal, estão muitas falhas hoje em posições de destaque no setor. E lembrar que a transferência de tecnologia não se faz pela base, faz-se por cima. Portanto, quanto melhores técnicos superiores nós tivermos nas companhias, mais absorção de tecnologia nós fazemos. Pois. É preciso nós termos noção disto, é que, infelizmente, é pelo cima que se faz, é com os quadros superiores e com os mais competentes que se faz a transferência de tecnologia e não os trabalhadores de base ou mesmo médios. Os quadros médios são muito importantes na indústria e com esta, dos petróleos como em qualquer outra, pessoas que operam, são os que estão no dia a dia, ao pé da máquina, mas a transferência de know-how, que depois da capacidade de nós desenvolvermos as nossas indústrias e as nossas empresas faz o nível superior. E isso nós esquecemos, às vezes, esse aspecto. Muito bem. Muito obrigado, José Oliveira e doutor Afonso Chipep. Hoje falamos sobre a formação de quadros do setor petro-livre e aproveitamento desses quadros pela indústria de petróleo e gás do nosso país. Muitas foram as notas que aqui ficaram. Obviamente, como disse bem, doutor Chipep, esse é um tema, naturalmente, que vai merecer uma repetição no próximo ano, porque é daqueles temas que requer, naturalmente, várias abordagens e, naturalmente, daqueles temas que não se esgotam num ou mais programas. Mas ficamos, então, assim, caro ouvinte. Chega ao fim mais uma edição da Hora da Amcham, o painel de petróleo e gás de novembro. Este painel regressa em dezembro, naturalmente, vai ser o único e o último painel do ano e nós vamos gastar para o último tema do setor de petróleo e gás este ano. E, claro, regressaremos, efetivamente, em dezembro e logo a seguir em janeiro. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. A Hora da Amcham Angola A Hora da Amcham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amcham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amcham Angola Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial